Salve, salve minha rapaziada! Eu sou o Tato Esteve e hoje com mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês E rapaziada, hoje chegou o grande dia, rapaziada, de buscar o prêmio na Chapeação Já tá meio de noite, desculpa aí se a gravação não fica boa É porque eu tô indo buscar o prêmio de noite, galera Já chamei o guincho e vou levar... Galera, eu não queria Mas eu vou ter que levar o prêmio pra casa primeiro Pra depois levar o prêmio pra mecânica Porque lá na mecânica, rapaziada, os caras tão mexendo com pintura Os amigos meus que vão mexer no carro, tão mexendo com pintura, galera Aí como eles tão mexendo com pintura, a pintura do prêmio tá nova Vai acabar pulverizando e estragando a pintura do prêmio Então eu vou ter que levar o prêmio pra casa E levar o motor do prêmio primeiro na mecânica pra mexer e ver o que é E depois só levar o prêmio lá pra instalar o motor Então bora aí, rapaziada, tirar o prêmio da Chapeação Um grande dia aí que eu esperava muito, galera, por tirar o prêmio logo da Chapeação aí Pra fluir logo o negócio aí que eu tô com saudade do carro Não vejo a hora de andar com ele também, rapaziada Então eu vou gravar todo esse passo a passo aí de Buscando Prêmio na Chapeação Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, já se inscreve no canal, já deixa o like Se quiserem ver mais vídeo do prêmio, comentem aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, beleza? Então eu vou gravar aí tudo A parte de Buscando Prêmio aqui na Chapeação e levando pra casa E chegando lá em casa eu falo mais do prêmio, beleza? E eu acho que esse vídeo vai ser mais um videoclipe rapidão Do prêmio saindo da Chapeação, que é um dia muito esperado pra mim Então eu vou deixar um videozinho, o clipe rolando dele aí E buscando ele aqui na Chapeação E assim que chegar em casa eu falo mais daí, beleza? Tudo que eu esqueci de falar aqui agora na intro, eu vou falar depois Então acompanha o vídeo até o final pra vocês não perderem nada, beleza? Deixem aquele like, se inscrevam no canal E partiu pro videoclipe Buscando Prêmio na Chapeação Em 3, 2, 1 e foi! Tá aí meu nego velho, rapaziada Tá aqui fora já esperando já pra ser carregado E esse carro tá brilhando, rapaziada Tá brilhando mesmo Ficou muito lindo, ficou muito perfeito o carro, velho Olha só que coisa linda, velho Que perfeição de pintura, mano Então vamos carregar o bichão Olha, cara, ficou muito perfeito esse carro De noite ele tá parecendo um preto mesmo, cara Do jeito que eu queria, ele tá parecendo um fumesão Mas de perto você chega, o carro é cinza Ficou muito show, rapaziada Olha a traseira dele aqui também Deixa eu dar uma olhada Aqui, ó Vou levar pra casa Que ainda tem que montar todas as partes dele ainda Que eu ia deixar pro Chapeador montar Mas bem no fim, rapaziada Eu acabei atrasando, trazendo as peças pra ele E não vai dar tempo dele montar Ele vai ter que mandar pra mecânica Tava em filé o bichão, ó Que coisa linda Just like the streetlights, let this turn Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know how I see danger in us They know we'll burn down the night Coming just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Baby, tonight We're gonna light it up Just like the sunrise We're gonna light it up Well be at a wow Well stop Just like the sunrise Those men wanna light it up Estátil Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.